Olá! Seja bem-vindo ao canal Matematicando. Vamos resolver uma questão de movimento retilíneo uniforme. Justamente uma questão especificamente de gráfico. Vamos com a gente. O gráfico ST, essa informação aqui importante, ou seja, o espaço está em função do tempo, do movimento uniforme, então ele já te afirma que essa questão é de MU ou de movimento retilíneo uniforme, de um móvel estar representado abaixo. Então vamos analisar o gráfico. O que é que está acontecendo com esse gráfico? A gente já tem aqui o espaço que está na vertical em função do tempo na horizontal. A gente observa também que o espaço está em quilômetro e o tempo está em hora. Outra informação importante é que a gente tem dois pontos determinados. Esse ponto aqui, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A. Ou seja, esse ponto A tem um espaço A zero e tem um tempo A justamente 0,2 horas. Aqui acima a gente tem, vamos dizer que é um ponto B. Então a gente tem aqui o espaço B, que é 2 quilômetros aqui. E consequentemente a gente tem o tempo dele, o tempo 0,4. Então o tempo de B, 0,4 horas. Pronto, então a gente já analisou o gráfico. Se a gente tem dois pontos, o que é que ele vai te cobrar? A partir dos valores mostrados no gráfico, determine para o móvel a sua velocidade escalar em quilômetros por hora. Turma, o que é que a gente precisa para calcular essa velocidade escalar? Então a gente pode calcular a velocidade média. A velocidade escalar média, ela seria velocidade média, ela seria ΔS sobre ΔT. Basicamente isso. Daqui a gente vai achar essa velocidade média, que ela vai ser ΔS. Aí você escolhe, você pode fazer SA menos SB, TA menos TB. Então a gente obtém que a velocidade vai ser substituindo o SA. Então a gente vai marcar aqui o SA, ele é zero. Então a gente vai ter aqui SA, ele seria zero. Menos quem? O SB, aqui assim, 2 quilômetros. Então a gente coloca aqui 2. Já o tempo, é zero vírgula 2. Então a gente marca aqui zero vírgula 2 menos o TB, que é zero vírgula 4. Lá cima, zero vírgula 4. Então daqui a gente vai ter menos 2 sobre menos zero vírgula 2. Na divisão, quando a gente tem sinais iguais, menos com menos, você obtém o resultado mais 2 dividido por 0,2. Você percebe que 2 é 10 vezes 0,2. Então é 10. Como a velocidade está em quilômetros por hora, como é pedido. Por que é em quilômetros por hora? Porque você observou, como a gente falou no início, que o espaço está em quilômetros e o tempo está em hora. Então, com certeza, a velocidade será em quilômetros por hora. Ok? Com isso, a gente chegou ao resultado do nosso item A. Vamos ver o que é pedido no item B. O item B, ele quer apenas que você crie a função horária do espaço, correspondente ao movimento representado pelo gráfico. Então, para a gente criar a função horária, a gente precisa de algumas informações importantes. Quais seriam elas? A gente precisa, o S vai ser a função, a gente precisa do S0, a gente precisa do V, olha que bacana. A gente acabou de encontrar o V no item A. A gente só precisa do espaço inicial. Ah, eu posso usar algum desses? O espaço do A, o espaço do B? Não seria bom você usar um deles. Por quê? Porque o teu movimento, ele começa um pouco mais abaixo. Certo? Esse gráfico é um pouco mais abaixo. Então, como é que a gente vai determinar isso? Vamos lá. Então, vamos adotar o teu espaço inicial como sendo no tempo zero. O tempo zero aqui. Como é que a gente vai chegar a isso? A gente vai só completar o gráfico. Vamos completar esse gráfico. Pronto. A gente vai chegar aqui e completar o gráfico. A gente vai unir. Então, eu vou achar esse espaço inicial aqui que importa para a gente. Como é que a gente vai achar isso? A gente já tem as informações importantes. A gente já tem o ponto A, tem o ponto B. E esse ponto aqui você pode chamar de ponto C ou ponto de origem, que é o teu espaço inicial. Então, a gente vai determinar através dele. Ok? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer inicialmente esse passo aqui. Primeiro, no item B, a gente sabe que a velocidade média é ΔS sobre ΔT. Aí, a gente vai aplicar ΔS sobre ΔT. Simplesmente isso. Mas quanto é a velocidade? A gente encontrou no item passado. É 10. E o que é o ΔS? Você pode escolher quaisquer dois pontos. A gente se manda esse ponto aqui de C. Então, eu vou pegar A e C. A gente pode pegar SC menos SA sobre TC menos TA. Pronto. Então, daqui a gente vai ter que 10 é igual exatamente quem? O SC, pessoal, é o que a gente está procurando. O SC é justamente quem? O nosso S0. Olha que bacana. O SA, ele seria justamente o que a gente colocou aqui. Zero. Então, o tempo que a gente está buscando aqui, o TC, é justamente o quê? No tempo zero. Olha que bacana. Zero menos o tempo A, que é justamente aqui, 0,2. Ok? Então, a gente continua e a gente resolve. Vai ficar 10 é igual a espaço inicial sobre menos 0,2. Agora, a gente tem produto dos meios igual dos extremos. Então, o S0 vai ser 10 vezes 0,2 negativos. Então, vai ser menos 2 metros. Olha que bacana. Então, a gente encontrou aqui que o espaço inicial é menos 2. Pronto. Agora, é só substituir. Substituindo, o S vai ser... Quanto é o espaço inicial que a gente encontrou? Menos 2, mais a velocidade, que é justamente 10. Pronto. A gente acabou de enunciar a função horária desse gráfico. Então, no item A, a gente tem 10 km por hora. E no item B, a gente tem S igual a menos 10, mais 2T. E aí, tudo bem? E aí, gostou da nossa resolução? Se tiver gostado, deixa o seu like. Qualquer dúvida, deixa o seu comentário aqui abaixo. Se inscreva no nosso canal e não se esqueça de acionar o sininho. Um forte abraço e até a próxima dúvida.